Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Para o número complexo W igual a X mais Y, X e Y são números reais e I é tal que I² é igual a menos 1. Então, define-se o módulo de W por módulo de W igual a raiz de X² mais Y². E o conjugado de W por W barra igual a X menos IY. Se W mais W barra é igual a 4 e W² mais W barra ao quadrado é igual a menos 10, Então, o valor do módulo de W é igual a... Vejamos, se W mais W barra é igual a 4, Então, teremos X mais IY, que é o W, mais o W barra que é X menos IY. Tudo isso é igual a 4. Dá para cancelar o IY com menos IY, portanto, 2X é igual a 4. Passa o 2 dividindo, X será igual a 2. Então, o X será igual a 2. Portanto, o W pode ser reescrito como 2 mais IY. Este seria o W. Segundo o enunciado, W² mais W barra ao quadrado é igual a menos 10. Então, vamos reescrever W² mais W barra ao quadrado é igual a menos 10. O W² seria igual a 2 mais IY² mais 2 menos IY². O W², tudo isso igual a menos 10. Lembrando que o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que dá I², Y². 4 mais 4, então, resultará em 8. 4 e Y dá para cancelar com menos 4 e Y. O I², Y, seria a mesma coisa que menos Y². E I², Y, seria a mesma coisa que menos Y². Tudo isso igual a menos 10. Passa o 8 para lá, vai ficar menos 2Y² igual a menos 18. Portanto, Y² será igual a 9. Segundo o enunciado, o módulo de W seria raiz de X² mais Y². Portanto, o módulo de W seria igual a raiz, o X vale 2. X², então, vale 4. E Y² já vale 9. Então, quer dizer que o módulo de W seria igual a raiz de 13, que corresponde à alternativa D. Que, enfim, o módulo de W seria igual a raiz de 13, Obrigado.